Música Produtores de cana de açúcar do Nordeste afetados pela seca na safra do ano passado vão receber 148 milhões de reais do governo federal. Já as indústrias produtoras de etanol para o mercado interno, também do Nordeste e afetadas pela estiagem do último ano, vão receber 380 milhões. Para ter acesso ao benefício, é preciso comprovar a situação por meio de uma série de documentos. Essa comprovação deve ser entregue à Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, até o dia 29 de novembro. De acordo com o governo, cerca de 17 mil produtores de cana de açúcar devem ser beneficiados pelo auxílio. Mais informações no site da Conab, na internet. De São Paulo, Leonardo Meira. Obrigado. 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 Obrigado.